Ei, o que acontece se eu não dá like nesse vídeo agora? Caraca, eu tô muito sem arco. Mentira! Fala galera, beleza? E me faça de truque pra fazer dentro do vídeo. Então, olha... Oi, mano, não, 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 não. Quem viu uns tempos atrás no vídeo, mano, eu podia colocar o vídeo aqui na tela, mas eu tô com preguiça de baixar o vídeo pra editar, então... Galera, ai, bati lá na parede, mano. É, tá, vamos ser direto, beleza? Temos aqui 87 pontos, casquinha do Jesus Cristo com o bagulho ao contrário. Eu acho que o cara que fez isso é muito maldoso, pra ser bem sincero, mas ok. Enfim, estamos aqui que nós temos Jesus Cristo pra jogar Hangry, mano. Não é só prata, não é só sai daqui ouro, beleza? Então, não é só sai ouro, não é só sai ouro, não é só sai ouro. Ó, galera, os pontos de liga pode ir de 0 a 100. Então, comenta o número de 0 a 100 que você acha que eu vou ficar. Obviamente, é mais que 5, tá bom? Então, né, comenta mais que seja a cérebro, beleza? Tenha a cérebro, galera. E não vale roubar, beleza? Então, comenta aí na... Eita, caraca, isso aí tá manejado. É isso aí, vídeo, tchau. Beleza, galera. Ah, não tem ninguém na partida, mano, que bad. Ah, entrou um cara, entrou um cara, entrou mais um cara. Meu Deus, galera, ele entrou quase o mo... Nossa, mano, entrou... Nossa! Pega a bomb, pega a bomb. Nossa, peguei o bomb, mas ele vai abrir. O cara se mata. Nossa, mano, como ele escapou dessa? O cara deve ser o peito. Yuri, você é ferni, 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 ferni. Matei, matei. Olha que medo, galera. Uma batinha aqui. O cara mata. É, ele morreu. Ai, caraca, alagou. Que? Sai. Pede, por favor. Pede, por favor. Pede, por favor, que eu não te mato. Fala que eu te mando aqui. Você que manda. Quem é o fodão? Pede, por favor, que eu não vou atentar mesmo. Ai, eu não vou atentar mesmo. Pede, por favor. Pede, por favor. Ai, eu não vou atentar mesmo. Pede, por favor. Pede, por favor. Eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo Mano, meu amor, era o melhor prazer da minha vida Sinceramente, eu não sei nem o que aconteceu naquela hora Ainda tô tentando, tipo, aceitar o que aconteceu, mano, de verdade Galera, eu... O que que foi aquilo? Os caras estavam fazendo amizade pra jogar Fortnite aqui, mano Galera, galera O que foi isso? Você se matou, eu fico bravo, ele se matou O que que é isso, mano? Mas não é possível, mano Não é possível que você pegasse a Fortnite Mano, não, de verdade Esse vídeo que nem merece outra partida De verdade, mano Dá like, mano, tchau, de verdade Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau